E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, estou aqui novamente na entrada das águas para a barragem de Jati Para a gente ver o volume de água que aumentou que está chegando aqui na barragem de Jati Na entrada das águas Primeiro do que tudo pessoal Quero pedir a você que está chegando agora aí Que não é inscrito no canal que se inscreva Ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E para você que já é inscrito É assistir o vídeo e deixar o like para fortalecer o nosso canal Agora vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui Como vocês podem ver aí na imagem Que a água está aumentando Aquelas pedras ali A água não estava passando por cima delas Estava passando só por aqui, por o pé da parede Como vocês podem observar Tem um vídeo anterior aí Não o de ontem Outro vídeo anterior que eu já postei Que a água estava muito pouca Mas graças a Deus Está aumentando ao pouco ao pouco E com fé em Deus vai aumentar Agora eu vou passar lá na comporta Que desce água para Paraíba e Rio Grande do Norte Para fazer umas imagens lá Para mostrar para vocês E aí galera Como prometi para vocês Chegamos aqui na Em frente à comporta Que vai distribuir água para Paraíba e Rio Grande do Norte Como vocês veem aí na imagem Hoje segunda-feira 10 de agosto de 2020 E aí galera Convido a você mais uma vez Que não é inscrito no nosso canal Erivan do Aventura e Pescaria Se inscreva Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Para ficar informado Galera O seguinte é esse Eu falei para vocês que Se inscrevendo no nosso canal não paga nada E realmente não paga Mas teve uns amigos aí inscritos Que pediram O número da conta Eu deixasse uma conta na descrição do vídeo Para eles me ajudarem Eu vou aceitar Vou aceitar não Aceitei E todos vocês que estiverem me vendo Me acompanhando Se puder E tiver a boa vontade de contribuir A partir de hoje Todo vídeo que eu postar Vai ficar na descrição do vídeo O número da conta E vocês é quem decide O que pode Ajudar Não tem o valor For os inscritos Que se dispuseram A fazer isso por mim Eu agradeço demais Que toda ajuda que vinha É bem vinda E vocês fiquem à vontade galera Não é obrigado não É se vocês puder Não é obrigado vocês quebrem a cabeça Para se esforçar para isso Vai dar condição de cada um A boa vontade E eu fico muito agradecido E aguardar aí galera Daqui a pouco Nós vamos lá nas escalas Para ver o volume Que subiu de ontem para hoje Do dia 9 para o dia 10 Valeu galera E aí pessoal Cheguei aqui nas escalas Vou mostrar para vocês o nível Hoje Segunda-feira 10 de agosto Ainda tem Muitos visitantes aqui Como vocês podem ver aí Agora vamos lá pessoal Pessoal Muitos inscritos Me pediram para eu mandar um alô Vocês me entendam Que eu não posso mandar um alô Falando nome por nome Sinta-se Quem me pediu o alô Sinta-se correspondido Agradeço a todos vocês Faça de conta Que eu falei no nome de vocês E estamos se aproximando Aqui galera Ontem Esse mesmo horário Estava com 10 centímetros Da régua 6 Hoje Está um pouco agitado O vento A água está agitada Mas como de costume galera Como vocês podem observar aí Ela está com 30 centímetros 32 Vocês observam aí Nessa média No caso ela aumentou 20 centímetros De ontem para hoje Como vocês estão vendo aí E aí galera Estou terminando Esse vídeo por aqui Vocês fiquem todos com Deus Um abraço bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E amanhã Se Deus quiser Eu estarei novamente aqui Valeu galera Um abraço